Italiana, Santa Veridiana, nasceu em Castelfiorentino, na Toscana, em 1182. De família nobre, ela gozava de grande prestígio. Seu tio, muito rico, encarregou-a de ser administradora de seus bens. Ela assumiu tal cargo, pois viu nisso maior oportunidade de praticar a caridade. Conta-se que, certo dia, seu tio, após acumular muitos alimentos, vendeu-os por um alto preço, por causa da carestia da época. Quando o comprador chegou, o celeiro estava sem nada. Veridiana havia dado tudo aos pobres. O tio enfureceu-se e pediu ao comprador um prazo de 24 horas para encontrar uma solução. No dia seguinte, o celeiro foi encontrado miraculosamente cheio. Após peregrinar, ao túmulo de São Tiago, de Compostela, que era a grande meta dos peregrinos cristãos após a recente perda da Terra Santa aos muçulmanos, Veridiana sentiu maior desejo de solidão e penitência. Seus contemporâneos, para conservá-la próxima, edificaram-lhe uma cela onde a santa viveu por 34 anos. Por uma janelinha, ela assistia à missa, falava com as visitas e recebia o escasso alimento para conservá-la viva. Por ser contemporânea de São Francisco de Assis, recebeu a visita do santo símbolo de humildade, em 1221, quando foi admitida na Ordem Terceira dos Franciscanos. Conta-se que sua morte, em 1º de fevereiro de 1242, aos 60 anos, foi anunciada pelo repicar dos sinos de Castelfiorentino sem que ninguém tivesse tocado. Relata-se que ela viveu em sua cela com duas cobras. Não se sabe objetivamente se foram dois animais literalmente, ou alusão a dois tormentos malignos, sobrenaturais. Oremos. Ó Pai, como ensinastes a vossa igreja que todos os mandamentos se resumem em amar a Deus e ao próximo. Concedei-nos, a exemplo de Santa Veridiana, praticar obras de caridade, para sermos contados entre os benditos do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Veridiana, rogai por nós. Oaway Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.